Augusto, Cassiano, você sabe por que o derretimento de Arezzo será alguma oportunidade? Então, eu acho que foi por causa do resultado mais pressionado, eu não vejo como oportunidade nesse momento, que apesar da operação rodar bem, foi uma operação que eu tive no portfólio por algum tempo, as análises no canal, eu acho que o preço está não descasado da operação, a operação roda super bem, mas acho que o preço está em níveis que não me deixam tão confortáveis, eu tenho até uma ideia de, eventualmente, se aquele preço tiver um derretimento, é um dos ativos que deve voltar a ser analisado para possivelmente entrar no portfólio, mas teria que derreter consideravelmente, consideravelmente mesmo. Tem um espaço muito grande do que eu estaria disposto a pagar. Eu tenho até que, deixa eu até ver aqui qual foi o preço que a gente recebeu por aquilo na venda, porque dali dá para ter uma ideia de quando é que eu vendi e quanto é que está hoje. Só procurando aqui. Ah, Arezzo, 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 Arezzo. Arezzo, Arezzo. Então, a venda foi em 79,50. Vamos ver quanto é que está hoje. 68. Então, a gente vendeu em 79,50. Isso, há algum tempo atrás? Bom, março de 2021, dois anos atrás, algum tempo atrás. Dois anos atrás. mas, então assim, na minha cabeça, preço a considerar ali, e aí eu sei que, não estou dizendo que é justo ou não justo, mas para mim, confortavelmente, é na faixa dos 45, até onde eu entendo, então assim, e novamente, não é que é justo nem nada, é que eu quero conforto, eu quero spread, eu quero espaço, então assim, na faixa é exatamente isso, veja que eu tenho um painel aqui, e Arezzo é uma das que, assim, em 45 eu começo a olhar para ativo, então tem aí uns 34% de derretimento, 34, 35% de derretimento a ter, antes de eu começar, de fato, a ter qualquer interesse ali, então é um ativo relevante? Sim, não acho que essa queda me chama atenção, mas pode vir a ser um ativo a ser recolocado no portfólio, isso tudo mediante análise e por aí vai, a ideia é ceteris páreo, supondo que, tudo mais constante, supondo que ela não tenha um derretimento ou afunde nesse meio tempo, porque daí não adianta vir, ah, você falou que era 45, não, 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 explodiu a sede da empresa, jogaram um míssel nela, aí não é a mesma coisa, eles fizeram uma propaganda muito preconceituosa, aí não é a mesma coisa.